A distância que eu estou a menos de dois metros e ela brigando com o marido. Eu vou encostar lentamente para você ver que é uma sabiabrava. Está vendo ela lá em cima da gama, não é? Eu quero passar sem deixar ela brigando. Eu vou ir para o lado das outras. Está a menos de um metro e meio de onde ela está. Eu estou a um metro, olha só, custou um metro, cara. Ela saiu, ela vai voltar. As outras aqui. As outras aqui. Esta é a palca. Esta também é a mancinha. É a preta. É a cocota. Esta aqui é a serbite. Cocota. E aqui é a cocota de toga. Aqui de noite. Esta aqui. Ah, solta. O dia todo. Soltei ontem o dia todo e ela hoje que vem para casa. Não é ali os passaram pretos, tá? Cadê ela? Ela aqui, olha. Ela aqui, olha. Não dá para aqui. Vou pegar umas lágrimas para dar para ela. Não é uma filha dessa? Vem. Vamos brigar com seu marido. Reclamar ele, viu? Não é reclamar. Vem, faz a sua reclamação. Olha. O cocota de ela é lindo, né? Olha. Esta é ela, né? Olha, o outro lá em cima. Olha, você vê aí? Uma sabiá. Olha, olha. Olha, que sabiá linda. É essa aí. Olha, que conhece aquelas fábricas. Olha, tá linda, tá doida pra gente bater nele de novo, tá? Olha. Sentiu protegida, né? Linda ela, viu? Tchau. Tchau.